Boa tarde, meu nome é Luciana, eu sou professora de matemática e física. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns conceitos de probabilidade estatística. Algumas coisinhas que andam caindo no Enem para a gente poder trabalhar um pouco e vocês poderem ter uma ajuda aí nas disciplinas para melhorar um pouquinho o que vai cair. Eu posso definir como a chance de alguma coisa acontecer. Então a probabilidade, tem uma fórmula que aparentemente é uma formulinha simples, a probabilidade de um certo evento acontecer, dado um total de eventos que eu tenha. No caso, eu estava falando de eu lançar uma moeda. Se eu lançar uma moeda, eu posso ter ou cara ou coroa. Qual a chance de eu obter cara? Só obter cara. Então, minha probabilidade é assim. Se eu jogar moeda, eu tenho dois baratos. Ou cara ou coroa. Então o número total de coisas são dois. E a cara é um só. Então a chance de sair a cara é um dividido por dois. Dois, porque era cara ou coroa. Um, porque eu só tenho uma cara. Alguns lugares você vai conseguir no Enem só a fração. Então assim já estaria legal. E se eu dividir, esse cara aqui dá 0,5. Então é só dividir um por dois. O carinha aqui, se eu fizer a divisão, deu 0,5. Eu multiplicando por 100, eu tenho 50% de chance de sair cara ou 50% de sair coroa. Se eu for lançar um dado, eu vou ter um, dois, três, até o seis. Então eu tenho seis lados para eu poder, na hora que eu jogo o meu dado. Se eu quiser a chance de sair um número par. Então para sair par, pode ser o 2, o 4 e o 6. A probabilidade de sair o número par, muitas vezes o pessoal coloca aqui dentro par. O que você quer? Se é par, vamos ver uma coisa. Número total de lados do dado, de 1 a 6, 6. Números pares que estão no dado, 2, 4 ou 6. 1, 2, 3 caras. 3 por 6. Então a chance aqui, se eu dividir 3 por 6, também é 50% de chance de sair um número par. A parte de estatística descritiva, eu posso ver média, moda e mediana. Eles chamam isso aqui de medidas de posição. Normalmente são medidas de posição central, são caras que estão no centro. A média, eu vou ter ideia do que está acontecendo com a média de idade da população, com a média de salário. Então eu posso ter aqui, uma pessoa ganha 1.000, a outra pessoa ganha 1.500 e um outro cara ganha 2.000. Se eu quiser calcular média, média simples, o que eu vou fazer? Eu só somo, média simples, somo 3.000, mais 1.500, mais 2.000. E vou dividir pela quantidade de salários que eu tenho aqui. 1.000 mais 1.500, 2,5. 2,5 mais 2, somei. Por que eu dividi por 3? Porque eu tenho 3 caras. Se eu tivesse 5 salários, dividia por 5. Então a divisão aqui é o número de elementos que eu tenho aqui em cima. Se eu dividir 4.500 por 3, a média do salário do brasileiro, 1.500 reais. Mediana é o cara que está no centro. É o elemento do centro. Só que eu tenho que arrumar os caras em ordem crescente. No caso ali, ele já está em ordem. 1.000, 1.500 e 2.000. A minha mediana é o cara que está no centro. Eles podem acontecer de darem parecido, mas não exatamente igual. Aqui deu igual. Única coisa que vocês têm que lembrar, que o Enem faz muito isso, é não colocar esses elementos na ordem crescente. Então ele vai te dar caras assim, 2, 5, 6 e 1. Ele vai te dar elementos para pedir para calcular a mediana, mas os caras não vão estar no centro. Você tem que colocá-los no centro. O menor, 1, 2, 3, 5 e o 6. Esse aqui eu coloquei em ordem. A mediana é o que está no centro. Quem é que está no centro aqui? É o 3. Tem que ser o cara do centro. E tem que ser o cara em ordem. Se eu fosse pegar do jeito que estava aqui, eu ia errar. O centro aqui ia dar o 6. Está errado? A opção não é o cara. Tem que ser primeiro em ordem. Eles fazem isso direto, de colocar os números tudo desbagulhado, desbagulhado. Aí o cara vai lá e acha o cara do centro, só que ele vai achar o cara errado. Qual a diferença de média e mediana? A média, a gente, vocês viram aqui. Eu somei e dividi pelo número de elementos, tá? Pode acontecer da gente ter um cara doido no meio. Aqui não era salário do brasileiro? O brasileiro ganha mais ou menos isso, mil e pouco, dois mil, né? Se eu pegar, por exemplo, o salário do Neymar no meio dessa história, eu teria mil de uma pessoa, mil e quinhentos do outro, dois mil do outro. E eu vou colocar o salário dos Neymar. Estou colocando até baixo, gente boa. Cem mil. O que eu tinha feito aqui? Eu não somei e dividi por três? Deu mil e pouco? Se eu fizer aqui, isso aqui mais cem mil, vai dar cento e quatro mil e quinhentos. Se eu dividir por quatro, se fosse cem por quatro, dá uns vinte e cinco mil e pouco, mais ou menos. Sei lá, a gente pega a calculadora para ver. É fato que o brasileiro, em média, ganha vinte e cinco mil? Jamais. Pobres, coitados dos brasileiros. Seria bom se o brasileiro ganhasse tudo isso. Mas não vai dar um valor tão grande. A mediana. Se eu fosse calcular a mediana, então a média, vai sair uma média fora do padrão do salário do brasileiro. Quem seria a mediana aqui? Mediana não é o cara do centro? Entre esses valores, o centro não está aqui? Entre dois mais mil e quinhentos, mil setecentos e cinquenta. Soma, divide por dois. Esse está um pouco mais perto da realidade. Um salário de vinte e cinco mil não é a realidade do brasileiro. Então, às vezes, é mais vantagem você ter a mediana do que achar a média. Muita gente, ah, para que eu vou calcular? É exatamente quando você tem os pontos fora da curva. O salário do Neymar é um ponto fora da curva. Não é um padrão para a nossa população. O normal da nossa população é ganhar dois nesse pouco. Não é ganhar cem mil, duzentos mil, como alguns jogadores de futebol. Coisa rara isso. Hoje eu dei uma breve apresentação e uma introdução do que a gente pode fazer com algumas questões que têm acontecido no Enem para a parte de estatística e probabilidade. Então, é uma introdução. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte a vocês. Boa sorte a vocês.